Bom rapaziada, são três horas da tarde, a gente almoçou ali, descansamos bastante, resolveu o que tinha de resolver, agora estamos voltando Como vocês viram aí no vídeo anterior, a patroa reclamou bastante aí do banco Muito desconfortável Então já fica aí o relato para vocês O ideal seria trocar o banco, botar um banco comfort Para poder fazer umas viagens mais longas Ela reclamou que o banco é muito duro, e realmente O piloto aqui, como ele é um banco mais largo, até que fica de boa, agora pô carona filho Sofre mesmo, eu já imaginava que ela ia reclamar Mas enfim, estamos voltando Vamos para mais 200km São três horas da tarde Até cinco horas a gente está no nosso destino final, se Deus quiser Ela descansou bastante E eu perguntei se ela queria colocar uma almofada ali, um travesseiro ali, uma almofada e tal Que a gente pegava ali na casa do meu pai, mas ela não quis, falou que dá para ir assim, tranquilo Vamos lá Uma aviãozinha de 400km né, 200km para vir, 200km para voltar, bate e volta Vamos lá E ela hoje vem comigo E ela hoje vem comigo Vamos lá O ideal também É, viagem de 200km Você dá umas duas paradas né Na verdade eu fiz só uma parada para ela descer um pouco, esticar as pernas Mas o ideal seria eu separar mais vezes Para não cansar bastante né E de resto foi só isso, ela reclamou só disso mesmo, do banco Perguntei se o encosto ali no baú estava incomodando também Ela falou que não, tá tranquilo Era só o banco mesmo Mate Fazer o que? Tá tranquilo aí Fim? Show? Beleza E vamos lá galera Vamos que vamos Ó, chegamos no pedaço Tranquilo aí Fim? Dá uma boa senhora que ela tira Três e trinta Três e trinta Três e trinta Três e trinta Obrigado Três e trinta Fazer um pedágio o Pagno E o último Bom, a patroa não quis parar não Eu programei para fazer duas paradas Para não cansar muito Mas ela não quis Ela preferiu fazer só uma só Então eu vou parar ali na frente para dar uma descansada Masticar nas pernas, tomar água E a gente acabar de chegar E a gente acabar de chegar Isso É mais uma questão de costume né Quando eu estou sozinho Geralmente eu não paro Tiro direto Eu paro a cada 200km só Mas É Como ela tá no banco ali desconfortável Eu programei para fazer duas paradas Mas ela não quis Dizendo que ela tá de boa Tá tranquilo E tá bom Vai acostumando né Vai indo até Acostumar É isso aí E aí Pega a água Pega a água Pera aí É Tá vendo O banco não é legal né Na verdade A gente tem que comprar aquele comfort Que ele é mais largo aqui assim Entendeu Você fica tranquilo Mas a perna tá de boa né Tá Tá Ah tá chegando já Não Tem que trocar o banco Bom galera Chegamos São 5 da tarde Era o horário previsto Que eu tava prevendo a chegar Vim andando um pouquinho mais forte agora E eu só fiz aquela parada mesmo Galera eu parei bem rápido ali Porque É Eu parei ali E ali eu tava bastante esquisito ali Então eu vinha dois Caras de moto Umas motos sem placa Eles me viram parado ali E eles foram lá na frente Fizeram o retorno pelo outro lado Pra vim entrar ali Então eu fiquei boladão Acabei saindo rápido Não é aconselhar ficar parando no meio da estrada assim galera Principalmente de moto É Bem perigoso né É A gente fica bem Exposto aí A assaltos Não é recomendável parar Eu devia ter parado no pedágio ali Logo após o pedágio Ou então um pouco mais na frente No posto de gasolina Porque parar assim Em beira de estrada É perigoso É perigoso Aí a patroa ficou bastante nervosa Porque eu vi os caras mal encarados Mas a gente Quando eu percebi que eles iam fazer o retorno Eles diminuíram a velocidade Diminuíram a velocidade E ia fazendo o retorno Após ter me visto Na izinha normal Após ter me visto eles iam fazer o retorno Então É Eu imediatamente Eu falei com a patroa não Vamos embora A gente embarcou na moto E saímos fora Aí não deu pra eles não Pegarem não Mas é bastante perigoso galera Bastante perigoso Tem que ficar atento aí Parar em beira de estrada Assim não é legal Não é não Não aconselho tá É E a gente veio embora Mas graças a Deus Deu tudo tranquilo Quando eles perceberam Que eu ranquei Que eu saí fora Eles mesmo que viram Que não ia dar pra me acompanhar Meio que desistiram Mas eles estavam o tempo todo De olho na gente Dois caras assim de moto É A gente já fica bolado né Provavelmente Poderia não assaltar Mas A gente vai Vai saber Não vão pagar pra ver né Jamais E Rapaziada a patroa só quis fazer uma parada mesmo É Tá bastante desconfortável Perguntei ela aqui agora Ela pergunta bastante desconfortável O banco é bem Bem desconfortável mesmo A garupa sofreu um pouco aí Passa SKM de viagem Mas Graças a Deus chegamos Chegamos galera Não entendi porque eles pararam aqui não A lombada ali na frente É É É isso aí Mais uma viagem tranquila E a gente que viaja aqui pro estado do Rio de Janeiro E sim É bem perigoso A gente tem que ficar de olho Tudo Atento A tudo Qualquer movimento A gente tem que ficar atento Bom rapaziada é isso aí Tá aí o relato Dois videozinhos A viagem de ida e volta Foi um bate e volta E Pra você que tem Suas patroas aí Suas namoradas e tal Vai viajar Com a moto Fez Cara troca o banco hein Troca o banco não Não dá não Eu não vou fazer mais viagem com a minha esposa Com esse banco Se eu for pegar alguma estrada aí um pouco mais longe Eu vou comprar um banco mais confortável pra ela Porque ela tá reclamando a beça Falou que realmente não dá Pra viagem longa não Pra você andar no dia a dia na cidade E tal Aí rola Tá Viajezinha pequena e na praia ali Negócio de 20 minutinhos 30 minutinhos Beleza Mais uma hora e meia Duas horas aí em cima da moto Cara ela sofre Então Não recomendo Tá aí o relato Não sou eu que tô falando É ela Ela que tá viajando ali Pra mim aqui tá de boa Como eu falei aí no começo do vídeo É Mas pro garupa Não dá Não rola Beleza A Fazer mais antiga Com aqueles bancos mais antigos Daria Aquele banco era mais tranquilo Era mais confortável Era um banco inteiro E era mais confortável Do que esse banco novo E Eu digo porque Eu já tive A phase né De 2012 E O banco era bem mais confortável Apesar dele ser um pouquinho mais estreito Mas era mais confortável Esse aqui é uma espuma muito tensa Muito duro Então galera Vou ficando por aqui Você que não é inscrito no canal Inscreva-se no canal aí galera Dessa morocinha Pra nós já estamos rumo a 10k E Até os próximos episódios Valeu Fui 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 Fui